As trancas das portas! Não tem nada! Deixa eu ver, eu tô com o time e eu preciso da Lex aqui, cara, na verdade. Não da Ellie. Ahn... Vamos adicionar a Lex aqui, porque a gente precisa da Lex pra mexer nos computadores aqui, né? Bom, você sabe como é que funciona o jogo livre, né? Temos que quebrar tudo geral, porque a gente tá atrás da barra do verdadeiro sobrevivente. Vamos montar um negócio aqui que a gente tem que empurrar. Vambora! E aproveito agora o início do vídeo e peço pra vocês pra dar aquela clicada no like, né? Dar o gostei logo agora no início, porque senão depois vocês assistem o vídeo e esquecem. E o like é muito importante para ajudar na divulgação do canal, certo? Vocês levam dois segundos e ajudam muito o canal fazendo isso. Beleza! Então vamos continuar. Os raptores querem entrar ali a todo custo. O Dr. Alan tá segurando a porta, então vamos embora. Tá. Ahn... Bom, vamos bater aqui pra pegar moedas, porque a gente precisa de muitas moedas. Vamos quebrar tudo aqui com a Lex. Vamos ver o que falta pegar nessa parte aqui, cara, que eu não me lembro. Vamos ter que explorar. Não posso perder as moedinhas. Vem moedinhas. Vem moedinhas. Não posso perder vocês por nada. Tem coisa aqui. O time só acompanha aqui. Não! Eu tenho que pegar aquela moeda. Aí. Tem uns computadores aqui. Vamos fazer a limpeza primeiro. Vamos fazer a limpeza aqui quebrando tudo primeiro para pegar as moedas da barra do verdadeiro sobrevivente. Que a gente precisa porque não pegamos dessa área ainda a barra de verdadeiro sobrevivente, né? Olha só. Aquele vidro lá, ó. Tinha um minikit ali dentro. Mas como eu peguei no modo story aqui, ó. Não vai ter o minikit aqui, ó. Nem quebra mais, ó. Com o grit. Vamos lá. Eu preciso das moedas. Aquele negócio ali da ajuda tá me dizendo que eu preciso hackear os computadores com o Alex, né? Porque Alex é hacker. Olha só. Ela tem um disquetezinho ali do lado da perna. Do lado da perna esquerda. Então, por isso que tá aquilo ali. Esses computadores aqui também são necessários. Então, não vai dar pra quebrar eles. Mas dá pra gente tirar umas moedas daqui. A gente tem mais uma fase ainda. Se der tempo, a gente faz hoje também. É... Pra concluir o centro de visitantes ali. Provavelmente... Dá pra quebrar isso aqui? Não. Esses computadorzão aqui não dá pra quebrar. Deixa eu ver o que mais temos aqui pra esse lado. Tem que... Tem que procurar com cuidado pra ver se a gente acha os... Acho que não tem mais nada pra quebrar. Vamos hackear aqui então. Vamos fazer a operação de hackear aqui. Agora... O esquema aqui como é que era? Eu tenho que ir mexendo o negócio sem bater nos lados. Com calma. Ai, quase bati no lado. Aqui. Vai, meu filho. E aí? Vamos hackear. Vamos dar uma olhada nas câmeras. Lá estão o... O John e o Ian. E aí, tudo bem? E aí? E agora? Vamos dar mais um rolê louco ali. Nossa, agora é mais tenso aqui. Deixa eu ver. Calma. Aí. Beleza. Quase não deu, mas deu. Vambora. Onde está? Esse é o Peter. Vambora. Vambora. Exato. O P. Davi. Ele! 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 Ele era! Aí Vambora, vambora O carinha que ficou preso lá na câmera de Na câmera fria Na fase anterior, na fuga na cozinha Tá Hackeamos o negócio Agora aqui embaixo vai ter coisa que a gente Vai usar o jogo livre Eu me lembro que ali embaixo tinha coisa pro Nick Se eu não me engano Olha, tem coisa lá pro time entrar Agora a gente vai lá pra baixo com o time Ó, vamos lá pra baixo com o time E daí a gente lá embaixo vai ter Coisas pra mudar pra outros personagens Beleza, então vamos Ok Primeiramente vamos quebrar os negócios pra barra do verdadeiro sobre a gente Ó, tinha uma moedinha azul ali Não, eu apertei o negócio sem querer Que isso? Que isso? Como é que pode ter aqui Olha, deu uma bugada louca Tem dois times aqui Ok O negócio deu uma bugada Aqui falta O negócio ali, né O fusível Ó, aqui precisa do Nick O time O time foi clonado aqui Por um bug Todo jogo tem seus bugs, né Cara, então Vai ser um bugzinho até divertido É a guerra dos clones Vamos lá Vamos ligar aqui o negócio Ó, deu energia lá pro outro computador, né Ó Que Alex vai precisar hackear também Então vambora Dá uma musiquinha aí do Jurassic Park Ok Tá Só que aqui Tá, espera aí, meu Vamos Já vamos pegar o Nick aqui direto Vamos pegar o Nick aqui direto Que a gente vai precisar arrombar ali Ó Ficou duplicado O O time Que isso? Ah, eu aperto Ó Que loucura Eu apertei com ele E mudou lá pro time Tá louco o negócio Vem pra cá Se eu apertar aqui O cara vai entrar lá Ó Tô mudando sozinho, viu Que loucura, meu Ok Pode mudar sozinho Então a vontade Porque eu estou Em busca Olha isso Não, cara Eu já vou mudar pro Barry Que eu acho que precisa do Barry Aqui embaixo Cadê o Barry? Porque se eu não me lembro Se não me engano Tem um negócio aqui Que precisa de choque Ah, não É o Barry Ah, é o Barry, sim Precisa da arma de choque aqui A gente já pegou o minikit ali Que não era acessível Na história Beleza Vou voltar aqui pra pegar moedinhas Tem uns ratos aí Muito loucos Dando uma volta também Olha a barra A barra já tá quase cheia No momento que ela encher Eu Daí eu paro de De quebrar tudo geral Assim O que O que importa pra mim é Encher aquela barra logo Ah, aqui Aqui embaixo O Alex não podia descer também Aqui tem um negócio Pra Alex hackear Então Pera aí, meu Vamos fazer o seguinte Eu acho que tu não é mais necessário Aqui Eu posso mudar pra Alex Vamos lá Vamos lá, Alex Vamos hackear aqui Seja lá o que for Alex não descia aqui antes Ó Eu não sei o que isso Que ia dizer Ah, tem ali um robô Ah, a gente Pega moedas com esse robô Também Nossa, mas nessa câmera aqui Vai ser complicado Andar com esse robô Tem que ser Ó Uma parte de quatro Nossa, complicadíssimo Nessa câmera aqui Mano, parece um robô Pera aí Deixa eu me concentrar aqui Tem que pegar as pecinhas também Pô, a gente controla o robô Através da câmera Aí complica, hein Aí Aí, beleza Isso dava um minikit E deu também algumas moedas Tá, eu acho que aqui Agora não tem mais nada Com esse robô muito louco Acho que não tem mais nada aqui Com esse robô Deixa eu ver se eu faço Alguma coisa nessa porta Nossa, que é isso? Subi na parede Deixa eu ver se aqui no cantinho Embaixo da câmera Tem alguma moeda Não Tá, eu acho que aqui já deu Era só pra pegar o minikit Ok Muda pro Barry de novo Vambora Vamos embora Que eu me lembro claramente Que tem um negócio ali Pra usar a arma de raio Aqui em cima Pera aí, meu filho Sobe aqui Ali, ó Verdadeiro sobrevivente Beleza Agora eu não preciso mais Quebrar os negócios Não, Barry Não é isso É arma de raio Agora Acertei na Lex Ué, quem manda ficar na frente? Sai, Lex, da frente Ó Vai ter um minikit aqui Certeza Oito minikit de dez Beleza Tá Tá, eu acho que agora Nessa parte aqui Não vai ter mais minikit Então Eu acho que a gente pode voltar pra lá, né Então Vamos mudar aqui novamente pro time Cadê o time? Cadê o time? Cadê o time? Nessa loucura aqui O time tá aqui embaixo Acho que os personagens pequenos Ficam aqui pra baixo Ok Tá Tá, não tinha mais nada aqui, né Não tinha mais nada aqui Aquela porta lá Dá pra gente mexer nela ou não? Não Tem que voltar por lá Dá pra cair aqui nesse vão Vambora Ó De onde que veio essa moeda aqui? Bom, eu não preciso mais pegar a moeda Que a barra de verdeiro sobrevivente já tá pronta Então vambora Então agora vai ser rapidão o negócio Ó O negócio tá mudando sozinho Tá muito louco o negócio Agora aqui eu preciso da Da Lex Olha O negócio tá loucão, meu Tá duplicando o time toda hora Lex Vamos lá Vamos, Lex Vamos lá que a gente tem que ir Agora aqui A gente É aquele negócio de repetir os esquemas, né Tá Como é que era aqui A X Aqui tem que repetir a sequência Vambora Ok Aqui Aqui E aqui Vambora Ó, não cliquei Cliquei fora do negócio Quer dizer, cliquei não Apertei o botão Ok Vamos, vamos, vamos Aqui A pressa é inimiga da perfeição Os caras tão segurando a porta lá ainda Tá Vambora Aqui 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 Ah Por que eu apertei fora Ah, meu Deus A pressa é inimiga da perfeição Vamos com calma Vamos com calma Um Dois Tem que aparecer o botão ali Senão dá problema Aí, pronto Olha o cara passando lá com café E o raptor vai pegar ele Cuidado aí, meu O raptor vai te pegar O cara subindo Alguma música do Olha lá Se ferrou Tá, beleza Já deu O que mais tem que fazer aqui Que eu não me lembro Ah, tem que mudar pro Alan Ok Olha tem um raptor lá Doidão tentando entrar Vambora Não, já muda pro Pô, não, muda pro cara certo Ele muda sempre pro que tá mais próximo Então a gente tem que se aproximar Do cara que a gente quer mudar Pra poder mudar com Y direto Tá montando aqui Até cortou aqui da tela Mas tava montando a escada, né Vamos pegar as moedinhas, né Que caíram no chão Por que não Vambora Pegar uma grana Olha o porco E agora, meu Olha Tem o O mapa Não é pra comer É o mapa, idiota Quando os dinossauros dominavam a terra Sensacional Aí, ponto de controle Bom, vamos fazer o seguinte, galera Vamos terminar o vídeo por aqui Porque eu tô meio atrasado Se eu tivesse mais tempo Eu gravava as duas fases Mas no próximo episódio A gente segue aqui E depois a gente volta pro mapa principal E faz mais algumas coisas no mapa principal Certo, galera? Então, faltam dois minikits Para esta fase E vamos pegar no próximo episódio Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo Gurizada Se gostaram do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei Que isso ajuda na divulgação do canal Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Gurizada Tchau 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 Tchau